Olá pessoas, beleza? Saca só esse vídeo incrível que eu irei reagir agora. Este é um vídeo do canal Experiment 201, que é um canal estrangeiro, e eu acabei vendo aleatoriamente pelas minhas rondagens pelo YouTube e não deixou de parecer muito interessante, então, portanto, eu vou mostrar para vocês alguns trechos dele aqui para vocês verem. Então, essa pessoa vai e fura algumas lâmpadas incandescentes e depois adiciona alguns líquidos, algumas substâncias dentro delas para fazer um teste do que acontece quando essas lâmpadas são acesas com esses líquidos dentro. Então, uma delas é preenchida simplesmente com ar, a outra é colocada até cobrir o filamento água, a outra é colocada gasolina e, por fim, a última é colocada uma bebida energética. Nós podemos ver agora que ele vai acender essas lâmpadas e podemos ver alguns efeitos muito interessantes. Olha só que coisa incrível! Primeiramente, nós temos essa aqui, que é simplesmente que foi preenchida com ar. Nós podemos ver que quando a lâmpada é acesa, ocorre a queima do filamento de tungstênio que tem em seu interior. A lâmpada normalmente contém o preenchimento de gás inerte no interior do bulbo, que é geral para impedir que aconteça alguma deterioração no filamento de tungstênio. Porém, neste caso, quando a lâmpada é furada, entra ar dentro da lâmpada e, em altas temperaturas, quando o filamento do tungstênio fica incandescente, ele reage com o oxigênio do ar e sofre combustão. E assim ocorre a reação química com a formação do trióxido de tungstênio. Então, por isso que nós observamos que o filamento pega fogo e solta essa fumaça branca, que é o composto trióxido de tungstênio. A próxima lâmpada a ser acesa é a que foi adicionada à água. E aqui nós podemos ver uma coisa incrível. Nós podemos ver que quando a lâmpada é acesa, ocorre uma reação química que faz a solução ficar azul. Olha só que coisa incrível! Então, basicamente, quando a lâmpada é acesa, o filamento de tungstênio também é aquecido a uma temperatura extremamente alta. Porém, aqui, a essas altas temperaturas, o tungstênio irá reagir com a água. E quando acontece essa reação, o tungstênio irá produzir o chamado óxido azul de tungstênio, que é uma mistura do óxido de tungstênio 6, que é o trióxido de tungstênio, com o óxido de tungstênio 5, que é o pentóxido de tungstênio. Aí, quando a pessoa do vídeo acende a lâmpada que está cheia de gasolina, o que nós esperamos? Uma explosão catastrófica. Mas o que acontece é essa coisa incrível que você está vendo. Então, basicamente, o filamento do tungstênio fica incandescente e nós podemos observar um borbulhamento intenso desse líquido. O que acontece é que o tungstênio não reage com a gasolina. Então, simplesmente, como não tem oxigênio ali para poder queimar o tungstênio, ou a água para reagir com ele, o filamento de tungstênio simplesmente fica incandescente, aceso como se fosse numa lâmpada normal. Porém, a temperatura extremamente alta fará com que a gasolina comece a ferver, já que ela é um líquido volátil com baixo ponto de ebulição. Então, isso aí consiste na formação do vapor da gasolina que entra em ebulição por causa da altíssima temperatura do filamento. Porém, essa ebulição vigorosa acaba fazendo com que o frágil filamento de tungstênio se quebre. Porém, o calor liberado não foi o suficiente para incendiar a gasolina, já que não tem oxigênio dentro da lâmpada. Por fim, a última experiência que nós podemos observar é o que acontece quando é acesa a lâmpada preenchida com bebida energética, de frutas, no caso. A bebida energética é bastante rica em eletrônicos, que são sais minerais, ácidos, que são substâncias que estão presentes ali para dar sabor, entre outras coisas. E esses compostos, em solução, produzem íons. E esses íons tornam a solução condutora. E quando nós passamos uma corrente elétrica intensa por uma solução eletricamente condutora, nós podemos observar a ocorrência da eletrólise dessa solução. Então, essencialmente, quando essa lâmpada é acesa, começa a acontecer a eletrólise da água presente na solução, produzindo bolhas de hidrogênio e oxigênio. E também, por causa da alta temperatura, devido ao filamento estar muito quente, também pode acontecer a ebulição. Então, nós observamos esse intenso borbulhamento, que é basicamente devido à eletrólise e à ebulição dessa solução eletrolítica que nós podemos observar. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, desse react, desse experimento. Peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, curtam meus vídeos. Se quiserem me deixar uma ajudinha aqui no Pix, para poder favorecer esse canal, que seria de grande ajuda para poder levar maior divulgação científica neste país. Também peço a vocês que acessem o canal original de onde eu tirei essa experiência, cujo link está aqui na descrição. Eu espero que o YouTube não me dê um strike. Agradeço a vocês mais uma vez por assistir meu vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês e... Valeu! Olha só, o calor acaba comigo. Obrigado por assistir meu vídeo.